Som dos Pássaros Net Quais os problemas respiratórios que o canário tem? O canário tem uma forte tendência a ter problemas respiratórios. Dentre todas as doenças, estas são as que atingem mais facilmente o canário. Veja quais são. Dentre os sintomas mais comuns estão a falta de vivacidade, anorexia, corrimento nas narinas deles. É possível evitar a pneumonia através de cuidados simples como não deixar a gaiola em locais com fortes correntes de ar que impeça que o animal sofra mudanças buscas de temperatura. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.